E aí galerinha, beleza? Família por aí na área começando mais um videozinho abençoado e maravilhoso E hoje um vídeo aí galera de artesanato, tá vendo essa paredinha aqui, esse tijolinho aqui ó Tem um vídeo aí, é esse vídeo que tá aqui em cima, é o vídeo de eu fazendo esse tijolinho aí E agora chegou o momento de continuar galera ó, eu vou fazer agora aqui em cima pra terminar a parede Então bora rapaziada, segue nesse vídeo, vai ser muito da hora, muito top, efeito tijolinho, continuação, parte 2 Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante pra nós, tamo junto, é nóis Galerinha, eu vou começar arrancando tudo do armário, afastando ele da parede Eu poderia fazer já subindo na escada aqui, me pendurando, mas é perigoso, então vou afastar tudo e trabalhar com segurança E aí 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 Olha aí, galera, como é que fica Ó, tá vendo só? Talvez você deve estar pensando assim Nossa, dá maior trabalho pra fazer Dá, galera, é demorado, dá trabalho Mas se você fizer com calma, com paciência Você vai ter um resultado muito bom Todo trabalho que é feito à mão, rapaziada Todo trabalho artesanal Ele é muito mais trabalhoso Desgasta, gente Mas no final, o resultado é compensador Vocês vão ver só Galerinha, como vocês podem ver Eu terminei de colocar aqui toda a fita horizontal E agora partiu colocar a fita vertical I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want their credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just young downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover, Rob, Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Galerinha, como vocês podem ver Já tá escuro O ISO da câmera dá uma disfarçada Mas já tá escuro e ó Como vocês tão vendo aí Eu terminei de fazer a pintura já Dei duas demãos, certo? Já esperei secar E agora eu vou tirar as fitas Pra dar esse efeito aqui ó Póra de Deus Póra de Deus Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover, Rob, Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Aí galera, esse foi o resultado Do nosso efeito tijolinho Olha que lindo Na parede toda Top né Muito top Galera, então é isso Esse foi o nosso vídeo de hoje Nosso efeito tijolinho Eu espero que vocês tenham curtido Gostado Fiquem todos com Deus Que o Senhor prepare pra você Uma semana abençoada, maravilhosa E não se esqueçam Família por aí Pra quem gosta de pescar Viajar, culinária E ama a natureza É nóis E ama pintar né Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma